Por que que toda vez que eu falo com você Muita emoção Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora às vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Você perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir que é amizade pra te ver Embora às vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Essa solidão Essa solidão Você vai perceber Você vai perceber o seu amor por toda a vida E tão longe do meu coração Que tão longe do meu coração Que tão longe do meu coração Você, de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Tal como o tempo que vola Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que lhe quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que lhe quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que lhe quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que eu sou teu Ai como eu queria Voltar ao passado Cantar com os meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno Eu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado Eu era o seu namorado Quando eu ia embora A minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar Vou cantar outra vez Vou cantar outra vez Pra você Jogar fora essa dor Que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você Fazer serenata A lua descer A lua descia do céu Eu cantando você Acordava Com os olhos Cheios de amor Abria a janela E me beijava Depois de eu te dar Uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora Eu ia embora É, fui mais um em sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno, a cruz O amor que perdi sem querer Me deixou só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo Tudo, tudo que eu tenho Não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me desse mal Mais nada, nada, nada me faz te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno, o veneno, a cruz O amor que perdi sem querer Me deixou só saudade No meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Esta é a última canção Que eu faço pra você Já cansei Já cansei de viver iludido Só pensando em você Se amanhã Se amanhã Que já me fez chorar Que já me fez chorar E que a chance Que você perdeu Nunca mais vou lhe dar E as canções E as canções Tão lindas de amor Que eu fiz ao luar Para você Confesso Que iguais aquelas Não mais ouvirá E amanhã Sei que esta canção Você ouvirá No rádio a tocar Lembrará Que seu orgulho maldito Já me fez chorar Por muito lhe amar Peço não chore Mas sinta por dentro A dor do amor E então Você verá O valor Que tem o amor E muito vai chorar Ao lembrar O que passou Esta é A última canção Que eu faço Pra você Já cansei De viver iludido Só pensando em você Se amanhã Você me encontrar De braços dados Com outro alguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Faça de conta Que pra você Não sou ninguém Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém O meu primeiro amor Ao despedir Disse-me um triste adeus E foi embora E foi embora Agora o coração Reclama Agora sei que não Me ama E minha vida está Chegando ao fim O mundo O mundo agora é triste Até demais O céu pra mim não tem Nenhuma cor Agora sei que estou Estou sozinho Agora estou Sem ser o carinho E minha vida não Tem mais valor Uma lágrima Eu vi rolar Uma lágrima E nada mais Mas eu sei Não esquecerá Ah, quero tanto Que nem o tempo Pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar O mundo agora é triste Até demais O céu pra mim não tem Nenhuma cor Agora sei que estou Sozinho Agora estou Sem ser o carinho E minha vida não Tem mais valor Uma lágrima Uma lágrima Eu vi rolar Uma lágrima E nada mais Mas eu sei Não esquecerá Ah, quero tanto Que nem o tempo Pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar Uma lágrima Uma lágrima Eu vi rolar Uma lágrima E nada mais Perdi você Porque não julguei Que o nosso amor Não fosse durar Não sei o que fazer Nem por onde vou Tento esquecer Pra não mais chorar Já perdi seu perdão Por tudo que fiz Só seu amor Me faz tão feliz Volte logo Meu bem Não posso esperar Pois eu preciso Pro seu olhar Eu grito seu nome Chorando Mas você Não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém Para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria Sem alegria O meu viver Não tem mais razão Até o sol Não tem mais calor Eu vivia feliz Pois tinha você Que me deixou Sem nada dizer Leva a vida Pensando onde estará Quem tanto amo De quem será De que vale viver Sozinho assim Minha saudade Não tem mais fim Eu grito seu nome Chorando Mas você Não ouve Vem, vem me ajudar Sem seu carinho Eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho No meu caminho Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quiser partir pra viver Tu viver sem amor, não tenho culpa Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu te quero O quanto sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés Eu colocaria Mas isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Antigamente eu era triste E não sabia Que no amor sempre o sol brilha Que no amor sempre existia Um alguém pra outro alguém Você chegou Você chegou Eu mudei completamente Sou igual a tanta gente Sou igual a tanta gente Hoje sou feliz também Porque... Você é o meu pedaço de mau caminho A medida certa para o meu carinho A coisa mais linda que eu conheci A coisa mais linda que eu conheci Você é o meu sonho bom que virou verdade Que me trouxe paz Me deu felicidade A emoção mais pura que senti Você é o meu sonho bom que senti Você é o meu sonho bom que virou verdade Que me trouxe paz Me deu felicidade A emoção mais pura que senti A emoção mais pura que senti A uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos Nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Sou metade sem você Vou namoro meu bem mafã Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos Nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Mon amor meu bem mafã Mon amor meu bem mafã Mon amor meu bem mafã Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela E nela a palavra E nela a palavra Com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico Fui rico de amor E hoje estou tão bom Fui rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só E que ninguém E que ninguém Vai tirar Você de mim Nada importa Se eu tenho Você comigo Por você Por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz E nada mais Interessa Não vou ser triste E nem chorar Por mais ninguém Esqueço tudo Esqueço tudo Até de mim Quando estou perto De você Eu fico triste Só de pensar Em te perder O nosso amor É puro Espero nunca acabar Por isso Meu bem Até juro Que nunca Em nada mudar Mas se ficar Um só momento Sozinho Sem te ver Eu fico triste Só de pensar Em te perder Sou feliz E nada mais Interessa Não vou ser triste Não vou ser triste E nem chorar Por mais ninguém Esqueço tudo Até de mim Quando estou perto De você Eu fico triste Só de pensar Em te perder O nosso amor É puro Espero Espero nunca Acabar Por isso Meu bem Até juro Que nunca Em nada Mudar Mas se ficar Um só momento Sozinho Sozinho Sem te ver Eu fico triste Só de pensar Em te perder 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 De tanto correr Pela vida Sem rumo Me esqueci Que na vida Se vive O momento De tanto Querer ser Em tudo Primeiro Esqueci De viver Os detalhes Pequenos Pequenos De tanto Brincar Com os meus Sentimentos Vivendo De aplausos Envolto Em sonhos De tanto Cantar Minhas canções Ao vento Já não sou Como eu fui Já não sei O que sinto Me esqueci De viver Me esqueci De viver Me esqueci De viver Me esqueci De viver De viver De viver De viver De viver Conver Eu perdi sem querer, o melhor que eu tinha De tanto ocultar a verdade com mentiras Enganei sem saber que era eu quem pedia De tanto esperar o que eu nunca oferecia Hoje vivo achará o que eu sempre temia Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto correr pra roubar tempo ao tempo Esquecendo até dos melhores amigos De tanto lutar sem pensar no fracasso Descobri sem querer Que eu vivi sem motivo Me esqueci de viver 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 Seu rio em silêncio vai correr Na mesma direção Eu vou porque Depressa em minha vida anoiteceu Escureceu demais Eu não vi você Eu só tenho um caminho Eu só tenho um caminho E não vou sozinho Vou mudar meu rumo Assim me acostumo Eu só tenho um caminho Eu só tenho um caminho Eu só tenho um caminho Assim me acostumo Sem medo, cedo ou tarde, a gente tem Que enfrentar, eu sei O que é de fim Porém, se no momento fraquejar O vento irá soprar E o chão vai se abrir Se alguém me seguir Verá que sorriu Verá que eu não minto Verá o que sinto Não pretendo esperar Você se lembra Do que eu disse, o que eu fiz E de tudo o que eu fiz Eu sofri um caminho E não sozinho Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Vou Faço e vivo e uma vez Eu não posso ficar Preciso mudar Neste lugar comum Neste lugar comum Eu só tenho um caminho E não vou sozinho Eu só tenho um caminho E não vou sozinho Se a saudade não doeste assim, nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim, te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como eu sou, e aprendesse como te odiar Mas só sei sentir a mão, você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar Se fosse preciso escolher, em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria, duas vezes você Se eu pudesse não ser como eu sou, e aprendesse como te odiar Mas só sei sentir a mão, você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus, pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus, eu só sei te lembrar Se fosse preciso escolher, em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria, duas vezes você Se fosse preciso escolher, em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração pediria, duas vezes você 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 Se fosse preciso escolher, em te amar ou poder te esquecer Se fosse preciso escolher, em te amar ou poder te esquecer Deus Deus, eu já sei que você anda muito ocupado Mas eu preciso escolher, em te amar ou poder te esquecer Mas eu preciso de ajuda, não dá pra aguentar Meu coração está fechando, batendo sem jeito Deus Deus, esse nó na garganta vai me sufocar Ela se foi me dizendo as coisas mais loucas Que não sentia mais nada, que o sonho acabou Eu já sabia de tudo e fingia não entender Eu já sabia de tudo e fingia não entender Eu era cego o bastante pra não perceber Deus o que fazer Deus o que fazer Se ela foi com ele Levando minha vida Levando minha vida E tudo o que eu sonhei E tudo o que eu sonhei Deus o que fazer Se ainda gostou dela E nada tem sentido E nada tem valor E nada tem valor Deus Deus, eu já sei que isso tudo parece mentira Mas a verdade machuca não dá pra aceitar Ela nos braços de outro buscando não sei o que Você Alguma forma Alguma forma de amor Que talvez eu não possa dar Deus Eu queria poder descobrir Se ela está feliz E se algum dia pensou Que também já foi minha Será que hoje Será que hoje Ela tem um amor bem melhor Que o meu Ou descobriu sem querer Que o seu grande amor sou eu Deus o que fazer Se ela foi com ele Levando minha vida Levando minha vida E tudo o que eu sonhei E tudo o que eu sonhei Deus o que fazer Se ainda gosto dela E nada tem sentido E nada tem sentido E nada tem valor E nada tem valor Deus o que fazer Se ela foi com ele Se ela foi com ele Se ela foi com ele Levando minha vida E tudo o que eu sonhei Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Quando na vida se perde O imenso amor A gente pensa que esquece E não dá valor E ao sentir que perdi De uma vez O seu carinho Foi que acordei E senti que era tarde Era tarde demais A última vez que eu te vi Tu estavas tão linda Que parecia um sonho Eu me lembro ainda Por mais que eu queira esquecer De você não consigo E sua doce lembrança Eu trago comigo E na esperança que um dia Possa te rever Guardo a tua lembrança Pra poder viver E quando chove Eu sinto um vazio Em meu peito Pela janela Te vejo sorrindo Te vejo sorrindo E começo a lembrar A última vez que eu te vi Tu estavas tão linda Que parecia um sonho Eu me lembro Eu me lembro ainda Por mais que eu queira esquecer De você não consigo E sua doce lembrança E sua doce lembrança E sua doce lembrança Eu trago comigo A última vez que eu te vi Tu estavas tão linda Que parecia um sonho Eu me lembro ainda Por mais que eu queira esquecer De você não consigo E sua doce lembrança Eu trago comigo Eu me lembro ainda Uma vela está queimando Hoje é nosso aniversário Está fazendo hoje Um ano que você me disse adeus Eu não sei se nessa chama Ainda queima a esperança Eu só sei que a saudade Ainda queima o coração Meus parabéns agora E feliz aniversário amor Está feliz agora Depois que tudo acabou 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 Um ano que você me disse adeus Uma vela está queimando Uma vela está queimando Hoje é nosso aniversário Está fazendo hoje E feliz aniversário Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Um ano que você me disse adeus Um ano que você me disse adeus Um ano que você me disse adeus Ei, não ande comentando por aí Dizendo que eu não sei viver sem ti Que não sabe de mim Ei, eu sei que você gosta de falar Contar a seus amigos que assim Eu não posso viver Ei, não pense que deponha a seu favor Falando por aí do meu amor Zombando de mim Ei, às vezes é melhor amar assim Que ser amado e não poder sentir O que eu sinto por ti Eu sei, você nunca me amou Agora eu sei, eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Ei, pra que querer fazer de conta e mente Você ainda quer se iludir Pra que falar de mim Ei, agora que isso tudo terminou E como sempre eu fui o perdedor No seu jogo de amor Ei, não pense que eu guardo algum rancor É sempre mais feliz quem mais amou E quem mais amou E quem mais amou fui eu Eu sei, você nunca me amou Agora eu sei, eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Ei, pra que querer fazer de conta e mente Você ainda quer se iludir Você nunca pensou em me querer Ei, eu sei Você nunca pensou em me querer Você nunca me amou Agora eu sei, eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Ei, pra que querer fazer de conta e mente Você ainda quer se iludir Você nunca pensou em me querer Ei Pouco a pouco Tudo foi nos conduzindo Sem querer nós fomos indo Na mesma direção Pouco a pouco Tudo foi nos convencendo Você foi me conhecendo Você foi me conhecendo E me abriu seu coração Pouco a pouco Você foi me aprendendo Sem querer eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a pouco Esse amor que foi crescendo Pouco a pouco Ocupou em nossas vidas Quase todos os espaços Pouco a pouco Foi que eu pude perceber Que gostar é diferente de querer Que gostar é diferente de querer E agora Pelo muito Que você gosta de mim Não é pouco Pouco a pouco Pouco a pouco Tudo foi nos conduzindo Sem querer Sem querer nós fomos indo Eu fui querendo Eu fui querendo Eu fui querendo Ficar preso nos seus braços Pouco a pouco Pouco a pouco Foi que eu pude Que gostar é diferente de querer E agora E agora pelo muito que você gosta de mim Não é pouco o que eu gosto de você Uma durinha no céu passou e disse Que o amor que eu tinha foi-se embora Ai, desacerto que cruza nossas vidas tão normais É solidão que já vem, é alegria que vai Uma tristeza que corta a vida da gente Antes que a primavera se decida A pôr as flores nos campos e o verde nas folhas Com banhos de mar O sol por sobre a cidade o vento vai cessar O sol por sobre a cidade o vento vai cessar Ai, a solidão é uma canoa Navega o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Eu me recordo dos beijos, rosto e tudo E dos amores que praticamos juntos O sol do corpo esquecido nas noites tão doces De beijos e beijos e beijos e barro Realidade é uma sombra, eu começo a sonhar Realidade é uma sombra, eu começo a sonhar Ai, a solidão é uma canoa Uma velha é o corpo e a alma voa Além do céu, além do mar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Ai, no pensamento a gente voa Qualquer problema é coisa à toa Fica tão fácil de se amar Fica tão fácil de se amar Fica tão fácil de se amar Lenha na fogueira Lenha na fogueira Lua na lagoa Vento na poeira Vai rolando à toa, a cantilha espera Quem lhe dê ouvidos, a viola entoa Solidão de amigos, a saudade lembra De lembranças tantas, que por se navegam Nessas águas mansas, a saudade lembra De lembranças tantas, que por se navegam Nessas águas mansas, quando a cachoeira Desce nos barrancos, faz a vásia inteira Se encolher de espanto, lenha na fogueira Luz de pirilampos, cinzas de saudades Voam pelos campos, a saudade lembra De lembranças tantas, que por se navegam Nessas águas mansas, a saudade lembra De lembranças tantas, que por se navegam Nessas águas mansas A saudade lembra De lembranças tantas, que por se navegam Nessas águas mansas De lembranças tantas, que por se navegam Nessas águas mansas Nessas águas mansas Nessas águas mansas Eu te dei, meu amor Por um dia E depois, sem querer Te perdi Não pensei que o amor Existia E que também choraria E que também choraria por ti Mas tudo passa, tudo passará E nada fica, nada ficará Só se encontra Só se encontra A felicidade Quando te entrega O coração Na 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 Nananana... Voltarei a querer algum dia Hoje eu sei que não vou mais chorar Se em mim já não há alegria A esperança me ensina a gritar Que tudo passa, tudo passará Que nada fica, nada ficará Só se encontra a felicidade Quando te entrega o coração Nananana... 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 Obrigado.